Pro uma maconha, fica louco, afim de tirar a roupa Vou te confessar uma coisa, afim de te meter a roupa Vem pra cá que tem piru, vem pra cá que tem piru Tem piru pra sua colega, tem piru pra tu Vem pra cá que tem piru, vem pra cá que tem piru Tem piru pra sua colega, tem piru pra tu Vem pra cá que tem piru, vem pra cá que tem piru Tem piru pra sua colega, tem piru matou Tá escutando, tá escutando, o barulho da pica entrando no saco batendo em meu ovo estalando Tá escutando, tá escutando, o barulho da pica entrando no saco batendo em meu ovo estalando Tá escutando, tá escutando, o barulho da pica entrando no saco batendo em meu ovo estalando Me dá pra, dá pra, dá pra, dá pra linha da Pepec Me dá pra, dá pra, dá pra linha da Pepec Vai no chão, vai no chão, vai no chão de banda Me dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra linha da Pepec Me mostra, mostra pro DJ Top Puma maconha pra ficar louco a fim de tirar Vou te conversar uma coisa, tá fim de te meter a rolo Vem pra cá que tem peru, vem pra cá que tem peru Tem peru pra sua colega, tem peru pra tu Tá escutando Tá escutando o barulho da pica entrando no saco, batendo em meu ovo, estalando Tá escutando, tá escutando o barulho da pica entrando no saco, batendo em meu ovo, estalando Tá escutando, tá escutando o barulho da pica entrando no saco, batendo em meu ovo, estalando E dá pra, dá pra, dá pra, dá pra linha da pepeque Dá pra, dá pra, dá pra linha da pepeque Vai no chão, vai no chão, vai no chão de paladão Mostra, mostra pro DJ Top Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mostra, mostra pro DJ Top